Eu sou Lepim, sou fodão, não quero confusão, estou aqui no sossego, tu pensa que sou bobo? Qual é? Tem minhas criação, só de bode dá pra encher mais nenhum caminhão, tu tá atirando? Mexe aí não, ou qual é? Devolve meu cartão. Por isso que tu não tem mulher, Fidão Aégua. Toda mulher que tu arruma, bota a corne em tu. Tudo bem que tu arruma, bota a corne em tu. É, porra, cê é bem empregado mesmo. Ele já tá saindo, ó, ele tá saindo. Não vem com essa não, vou botar pra explodir, sou um cara bom. Contador de história, já vi de perto o Lampião. Aqui é Nordeste em Raiz, facilita comigo não. Quer apanhar? Seu arrombado, filho da peste. Me derrubou do minhocão, quero prosa com você não. Tá de zoação? Falar nisso, devolve meu cartão. Por isso que tu não tem mulher, Fidão Aégua. Toda mulher que tu arruma, bota a corne em tu. Tiringa, essas goiaba é minha. Mexe aqui não, senão te bate mangueira. Sai das minhas goiabeiras. Quer que eu te pegue? Larga meu jegue. Os pados, pavão, araras. Menos as cobras. As cobras ficam para você. Porque aqui tudo é meu. A chácara e o jet ski, Charles me deu. Eu sou Lopim. Sou fodão. Não quero confusão. Estou aqui em sossego. Tu pensa que sou bobo? Qual é? Tenho minhas criação. Só de bode dá pra encher mais de mil caminhão. Tu tá atirando? Mexe aí não. Ou qual é? Devolve meu cartão. Eu tô... Então... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho